Olha só gente, aqui vocês viram em outro vídeo aí, eu fazendo uma caixinha de gordura, caçapador de óleo, assim como vocês querem, tá? Aí eu tô hoje, tô fazendo a tampa, gente. Olha como é que eu faço, tampa de esgoto, essas coisas assim, ó. Eu pego, faço a forminha, certo aqui eu tô usando 5 centímetros, né, de espessura. Aí eu vou aqui, ó, concreto aqui, 2 por 1, sabe a melhor? É 2 e meia de areia e 1 lata de cimento, 2 lata e meia de areia e 1 lata de cimento que eu coloquei aqui. Pra ter gente que é fim, vai passar, às vezes a pessoa vai ficar em cima, sabe? Aí eu vou passar aqui, eu coloquei aqui um plástico, ó, coloquei um plástico pra não grudar no chão, certo? Aí aqui eu pego isso aqui, ó, com uma camadinha de concreto com baixo, tá? Pra que essa camadinha? Pra não ficar, pra ela não ficar aparecendo, gente. Pra não, pra com o tempo essa caixinha não quebrar, não estragar, olha. Gente, não esquece de ir lá no canal, se inscrever lá, deixar o seu like, gente, é muito importante. Deixa o seu joinha pra nós lá, o seu comentário. Se calhar eu não responder, gente, me desculpa aí, é que é muita gente aí, papai, a gente tá respondendo, certo? Mas sempre que a gente puder, a gente tá respondendo. Se calhar você ligar, comentar eu não responder, gente, tem meu WhatsApp, meu WhatsApp vocês procuram em outros vídeos, vocês vão achar lá, certo? Meu telefone, aí aqui, gente, aqui eu coloquei a metade de concreto, aí eu vou pra essa telinha, cortei certinho aqui a telinha, ó, telinha certinha aqui, ó. Coloquei a telinha em cima, já tem concreto. Aí agora, é fácil, fácil, gente. É só eu terminar de encher aqui, ó. Olha só. Nunca encher muito, certo? Ó, é só fazer assim, com um concreto bem legal, certo? Olha só. Um peço ali de colher, gente, aqui, ó. É só alisou aqui, bonitinho, ó. Ó, a minha colher está ali guardada, eu não quero ir lá buscar. Guardada ou não tá? Tá ali no começo da ordem. Um peço bom, olha só. Pronto. Está feita a sua tampa. A tampa da caixa. Ó, olha aí, ó. Ó, olha só. Dá um pau, né? Eu peguei lá a colher aqui, ó. E é só alisar ele aí, ó. Olha aí, ó. Se você, por acaso, nessa tampa quiser pôr uma alça, eu não vou pôr a alça aqui, que... Pra ninguém levar embora. É só vocês enfiar duas bandeirinhas assim, ó. Uma aqui, outra aqui. Até o chão. Quando secar, vocês arrancam. Pra poder... Pra poder colocar um arame, um fio. Pra poder tirar a caixa. Ó só, tá feita a minha caixa aqui, ó. Agora, é só esperar secar. Prontinho, ó. A tampa aqui, ó. Dá até pra subir em cima aí, ó. Então tá boa. Então fica assim, gente. Não esquece do seu like. Vai no canal, se inscreve lá, ativa o sininho. Deixa o seu like, tá bom? Tchau, tchau. Fui. Tchau.